Aceitar e Crer Somente Em Jesus Que para nos salvar morreu na cruz E ao chamar-me para o céu de luz Estar pronto a responder Estar pronto a responder É meu dever Ensinar a Bíblia com retidão Levar conforto a alma em aflição Ler a palavra com meditação E orar ao anoitecer E orar ao anoitecer É meu dever Alegrar e honrar a Deus Meu Senhor Que ao mundo deu seu Filho em amor Temer e amar sempre ao meu Salvador Assim no meu viver Até quando eu morrer É meu dever Seguir os passos de Abraão Amém Andar conforme o exemplo de um cristão Amém Ler a palavra com dedicação Estar pronto a responder Estar pronto a responder É meu dever É meu dever É meu dever Amém 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 O que é isso?